Oi, turma! Vocês gostaram da história que eu contei pra vocês? Dessa bonequinha de pano aqui, a biome, que são bonecas negras, né? Feitas com pano, sem costura, com nós, olha, ou tranças. E a palavra biome, que tem uma origem africana, que significa alegria ou... Felicidade. Então, essa daqui é uma boneca africana, de origem africana. Então, agora, no livro de vocês, vocês vão aprender outras coisas de origem africana, tá bom? Um beijão, boa atividade. Tchau! Turma, a atividade no livro, na página 151, que diz assim, ó, Dia Nacional da Consciência Negra, dia 20 de novembro. A cena abaixo mostra pessoas dançando jongo, uma dança de origem africana. Complete os instrumentos musicais e as roupas, depois pinte-os. Então, estão aqui as pessoas dançando jongo, né? Uma dança de origem africana, igual a história que eu contei pra vocês. E aqui estão os instrumentos, olha. Esse daqui e esse e as roupas. Então, vocês vão contornar com plástico cor, esse daqui, olha. E depois, pintar com lápis de cor, tá bom? Vamos fazer juntos. Então, vamos pegar o plástico cor e contornar. Ó, bem em cima do instrumento. Pode fazer todos de uma cor só, ou fazer de cores diferentes, igual eu vou fazer aqui. Devagarzinho. E aí, mais uma. Aí, o que nós vamos fazer? Vamos aguardar a secagem. Para pintar, tá bom? Essa tinta, ela seca rapidinho. Aí, tem mais um instrumento. Aqui. Último. Último. Pronto. Contornado. Agora, vamos aguardar a secagem, tá bom? Para pintar. Olha, amores, depois de seco, vamos pintar, tá bom? Pintar o tambor de amarelo. Vocês gostaram da história? Eu gostei muito daquela história das bonequinhas abaiões. Nós vamos pintar a sainha de vermelho. Vocês podem usar a cor que preferir, né? Os africanos, eles gostam de roupas bem coloridas. Eles são um pouco bem alegres. A calça. Vou colocar uma musiquinha, um sonzinho do tambor para vocês ouvirem. Bem colorida. Vou forçar aqui mais. Fica mais forte. Como eu disse, eles são um povo bem alegre. Prontinho, essa é a atividade de hoje. Agora, façam a de vocês e mandam a foto pra eu ver lá no Gendedor, tá bom? Um beijo, turma.